o pessoal bom dia é o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um sobre semi-confinamento em arrendamento eu vejo de suma importância esse projeto porque às vezes você não tem um pasto né não tem a terra tem algum dinheiro e quer investir então o negócio é é arrendamento não tá então antes de tudo eu quero dizer que louvado seja deus porque ele é digno de toda a honra e toda glória e é o motivo de estarmos aqui eu aqui fazendo um vídeo em meio a essa natureza maravilhosa que ele mesmo criou e você aí assistindo o vídeo é isso então tudo isso é providência de deus bora que bora né meu filho então pessoal a eu tenho um outro vídeo aí no canal sim e antes um pouquinho quero dizer pra vocês que por favor se possível inscrevam-se no canal e deixe o joinha tal se possível compartilhe com amigos porque a minha ideia pessoal com esse canal é levar esse conhecimento que eu adquiri dia a dia tô adquirindo dia a dia porque eu não quero dizer pra vocês que já sei sei de tudo eu tô a cada dia procurando aprender um pouco mais não é isso e aí a minha ideia aqui é dividir isso com vocês essa experiência aqui que tenho compartilhado com vocês todas elas são real tá é tudo no dia a dia aprendendo mexendo né até quero dizer que tem uns dias que não posto vídeo porque tô trabalhando tô fazendo cuidando de outras atividades e aí pra também um detalhe eu não quero fazer vídeos qualquer vídeo né eu quero sempre ter um conteúdo que possa é sim gerar conhecimento que possa aumentar o conhecimento seu né o meu então a vídeo por vídeo né enfim a minha ideia é essa tá não quero chegar ao mérito de dizer que tem vídeos que não são importantes tá porque todos eles são às vezes um detalhe é o que vai fazer a diferença na sua propriedade é que vai fazer uma diferença no seu trabalho tá certo eu tô aqui em meio à natureza a um riozinho maravilhoso aí tem uns bicho ali não as aves ali eu tô olhando ele pra cima aí vocês vêem né uma cachoeirinha ali atrás coisa linda ali maravilhosa né e eu podia também tá fazendo esse vídeo no meio do gado tal mostrando no gado pra vocês inclusive vou mostrar um gado que eu tenho lá na chácara lá da cidade eu tô com elas confinando ainda e no semi confinamento eu vou mostrar elas pra vocês aí o porquê que eu tô fazendo esse vídeo aqui no meio do rio né desse corguinho aqui eu vim aqui olhar um pasto ali aonde eu vou reformar plantar um outro capim plantar uma mendícula que é meio embrejado e tal e aí eu passando por aqui rapaz eu falei ah vou fazer um vídeo aqui ó Deus me deu a inspiração e eu tô aqui e eu espero que vocês gostem né mas conversas à parte vamos lá o que realmente nos interessa né eu tô olhando aqui pra baixo porque tá aqui anotado numa folha aqui e eu tô olhando pros números aqui tá certo então bora lá pessoal as bezerra elas tinham a idade entre 9 e 11 meses tá de idade não eram bezerras desmamada a bezerra desmamada ela demora um pouco mais porque ela sente muito a saída do pé da mãe ela fica ali 15 dias ó uma saudade incrível tremenda é terrível a saudade que ela sente da mãe porque de certa forma é apartada né de uma forma agressiva você tira do pé da mãe já leva pro outro canto então isso causa um estresse é incrível no gado né muito ruim nesse sentido aí tá mas essas bezerras custaram 830 reais foi o valor delas 830 eu gastei 200 reais em aluguel oito meses de aluguel oito meses de aluguel e oito meses de ração assim que elas entraram no pasto o coxo já tinha ração pra elas ir lá e visitar o coxo tá então eu gastei 830 reais com a compra 200 reais com aluguel do pasto e 192 reais com a ração pode se até arredondar para 200 reais também a ração e 16 reais de vermífugo tá e também uma vitamina foi aplicado um suplemento vitamínico nelas e isso é importante também tá quero dizer também que o o vermífugo que você for aplicar que seja um vermífugo de qualidade por quê porque o vermífugo ele tem que fazer um efeito de no mínimo três meses ele mata berne mata tudo que é bicho mata uma boa parte daquelas baratinho do bucho que tem tá é então é importante um de qualidade e um de qualidade ele vai custar o litro entre 300 e 380 reais né tem um master lp é muito bom eu não tô aqui fazendo propaganda tá de marcas o que você tem que fazer um lambarizinho ali ó pulou aqui em cima da vem aqui ó ele pulou acho que ele foi pegar alguma coisa ali de um pulo no seco mas voltou para voltou para a água então a vamo pro vermífugo né o vermífugo ele custa esse preço vermífugo de qualidade tem um master lp é muito bom eu não tô aqui fazendo propaganda tá de marca nenhuma tal só tô falando para vocês que o de qualidade é bom aí tem o mectmax também é muito bom tem o solution também é muito bom e tem outros também tá agora procure um vermífugo de qualidade né tem vermífugo de 50 de 70 de 80 reais mas é aquele negócio né o barato muitas vezes ele acaba saindo caro então os valores eu falei né 16 reais do vermífugo 830 da bezerra 200 do aluguel e oito meses de ração deu um total de mil duzentos e trinta e oito reais essa bezerra foi vendida com 11.9 de média teve umas que deu mais de 12 e teve umas que deu menos de 11.9 então quando colocou a média que dividiu deu 11.9 vendida a 132 reais por valor deu mil quinhentos e setenta menos os mil duzentos e trinta e oito gastos com elas deu trezentos e trinta e dois reais de lucro nisso eu não tô colocando a mão de obra tá pessoal que a mão de obra é o que você coloca a ração é ali umas duas vezes por semana no início coloca duas vezes por semana depois é melhor umas três vezes para você ir calibrando mais tá sempre ali por pé isso é importante e aí não é o dia todo tá você vai lá em meia hora você coloca a ração volta o silício está feito é importante também dar uma olhada para ver se elas não estão bichadas mas com o tempo você vai colocando a ração elas ficam tão mansa que eu tenho umas lá na cidade eu tô com elas lá no semiconfinamento lá e eu vou mostrar para vocês elas me acompanha para onde eu vou se eu andar com saco nas costas para todo eu mudo elas de pasto pessoal incrível cara eu mudo elas de pasto sem cavalo eu pego o saco com pouca ração porque também não vou ficar com ele pesado e eu saio na frente e elas vão atrás de mim vão para onde eu quero cara tão mansa que elas ficam elas amansam se acostumam né com a gente tem delas que eu passo a mão dá até dó você tem que vender um gado desse mas enfim é tirado o valor vendido pelo valor gasto deu um lucro de 332 reais e vezes as 25 graças a deus não teve nenhum problema não morreu nada graças a deus o cuidado faz a diferença né então deu é um lucro de 8.300 reais tá aí você pode falar é pouco é isso é aquilo isso foram oito meses tá desde o dia em que eu eu trouxe elas até o dia em que elas foram para o abate foram oito meses oito mil e trezentos reais se a gente dividir deu em oito meses deu uma média de mil reais por mês né a dá para viver com isso não com esse tanto de gado não dá é muito pouco acho mil reais para pessoa viver logo tem outras despesas também eu creio que seja pouco mas se você tiver uns três lotes desse ou seja 75 você tem que ter o capital né para poder você comprar para poder você comprar ração comprar as bezerra né então mas vamos dizer que comecei com 25 eu tenho uma outra atividade comecei com 25 e das 25 eu não vou tirar o dinheiro vou comprar todo de nuvilha e vou arrendar outro pasto e aí sucessivamente então eu acredito que em dois a três anos é você tem uma rotatividade entre 75 nuvilhas tirando aí 50 nuvilhas por ano vamos dizer assim eu acredito que já já seja um salário razoável para se viver se esse gado é um lucro de 16 mil reais por ano né vai aí vocês dividam aí que o matutré aqui é meio ruim de conta na cabeça não sabe esses esses negócios tecnológicos aí deixa a gente meio preguiçoso né mas dividido por 12 meses é já dá alguma coisa aí que para ajudar bem na na sua renda não é isso então a vamos a alguns passos pessoal importante para poder você chegar a isso e tirar com essa precocidade de 8 meses cara é muito pouco tempo você tirar uma nuvilhada dessa olha aqui foi tirado tá não é negócio de que eu ouvi dizer não aqui foi real a história real tá é o importante a compra do gado essa nuvilha tinha entre 9 e 11 meses de idade elas tinham aí um detalhe e era de gado de qualidade uma vacada boa uma vacada razoável não uma vacada boa e o estouro de qualidade porque isso também é muito importante tá pessoal eu digo isso porque eu tenho feito experiências aqui e eu tenho algumas nuvilhas lá na rua eu vou mostrá-las para vocês elas têm quase dois anos de idade cara e é porque eu tô tratando tô cuidando tô dando proteína e eu tenho outras nuvilha que tem um ano e dois meses um ano e três meses por aí e elas têm mais ou menos o mesmo peso aí onde está a diferença da qualidade a origem do gado a procedência do gado não compre um gado qualquer não você vai ter prejuízo vai demorar sair né então se comprar um gado barbeludo um gado com caixa isso vai fazer a diferença tá então elas passaram no pasto aliás de nascidas até esse gado ir para o abate ficou entre dezenove e vinte meses de nascer aí para o abate tá certo então vamos aos passos o primeiro é a procedência como eu já disse a qualidade tem que ter qualidade se não tiver qualidade o gado injusti daquele gado reenxugado e tal você vai ter problema então compre gado de qualidade isso é muito importante segundo já com o tempo desmamada porque assim que você desmama uma bezerra é ela tem ela sofre muito porque a ausência da mãe você tirar do pé da vaca aqui do curral do cara da propriedade dele levar para sua propriedade ela vai sentir uma saudade incrível cara da mãe vai sofrer muito vai emagrecer isso é natural é normal tá com todo gado isso acontece mas como é que eu vou comprar ela desmamada eu mesmo aqui tem eu tenho aqui gado eu tenho bezerra aqui no vininha aqui que já estão desmamadas há dois três meses eu tô com a boca meia seca aqui eu vou molhar aqui com a agrinha que nós estamos aqui no meio de nascentes né para poder dar uma refrescada na goela do do nordestino rei aqui riu é agora depois de molhar o bico nós continuamos com a história então eu tenho aqui um exemplo se hoje um cara chegasse aqui e quisesse me comprar dez nuvilinha de dez meses eu tenho então é um gado desse que você tem que comprar certo porque isso vai fazer uma diferença é tremenda quando você for engordar elas não sou não vão sofrer mais a fase da desmama né então isso é importante é um outro ponto importante não deixe faltar o proteínado se você deixar faltar o proteínado peça dizer um dia um dia você deixa faltar um dia isso dá uma diferença de uma semana no fechar da conta tá dá pode ter certeza disso é isso é estudo isso é real isso é a gente acompanhando dia a dia que faz essa diferença então não deixe faltar o proteínado tem que estar lá à vontade para comer a hora que quer e outra coisa importante também a água tem que ter água de qualidade se não tiver água de qualidade isso também vai fazer diferença tá é outra coisa fazer o vermífugo assim que você leva para a sua propriedade você pega o gado nunca fazer no curral do cara também tipo assim tá no meu curral aqui aí vem faz o vermífugo aqui coloca dentro do caminhão e leva para a sua propriedade não isso pode dar um problema e o vermífugo é forte e mata aqui já morreu o gado assim o cara fez esse procedimento e o gado morreu não foi temer meu né graças a deus e uma pena que o cara morreu mas ele fez o vermífugo e tocou a boiada agitou o sangue do remédio muito forte eu não sei exatamente qual é o problema que acontece mas morre tá então você leva para a sua propriedade solta no curral aplica o remédio o remédio ferra elas também que é muito importante tá porque você pega a nuvilha aí a nuvilha foge sai vai para outro canto e ela não está ferrada como é que você vai dizer que a nuvilha é sua então ferra ela bota sua marca nela tá faz uma tatuagem nela que isso é importante tá então é são cuidados essenciais são esses tá certo e de preferência quando você colocá-las no curral que fizer o remédio que é marcar elas né a quente o ferro bom é aquele a quente tal é não solte na mesma hora do curral também deixe passar um tempo lá umas duas horas três horas ou até mais ou até mais tá pra elas acalmarem porque vai ser muito agitado transporte é muito estresse né é terrível o bichinho tá no passo tranquilo e aí passar por um estresse desse é ruim então você deixa ali uma entre duas horas e quatro horas depois você solta de preferência finalzinho da tarde que elas já vão sair mais calma dentro do curral isso isso é importante também tá vou virar foi aqui vai continuar esse rio uma coisa que é importante também pessoal e o pequeno produtor eu mesmo não tenho é uma balança cara isso é muito importante para poder você acompanhar o ganho de peso do seu gado mas se você não tiver né fazer o que tente conseguir projete-se programe-se para poder ter tá é eu já falei de ferrar o gado isso é muito importante não deixe de ferrar com a sua marca tá porque isso diz eu sou o dono né também para o transporte é importante o gta tá é não não deixe de ter o gta porque se você não tiver o gta e o órgão que o idaron aqui na minha região idaron lhe pegar ele vai lhe multar e você vai ter problema vai ter prejuízo tá então nota fiscal e a o gta guia de transporte animal se você for fornecer ração outra coisa também muito importante vou mostrar pra vocês no vídeo lá quando eu fizer lá na cidade é o espaço do coxo não pode ser como eu tenho 20 lá um exemplo tô com 20 lá e aí eu tô com eu tinha só vamos dizer que um dois três quatro cinco seis seis metros de curso eu tinha seis metros linear assim de curso era muito pouco eu observei que tinha umas que estava comendo e outras que não tava porque tem umas que que bota moral nas outras mete o chifre empurra tal aí elas comem mais e as outras pegam só arrebarro tá então é importante você ter 50 centímetros isso para servir ração o semiconfinamento né é 50 centímetros de espaço para cada animal comer aí você vai ter qualidade também se não você vai tirar uma parte a outra vai ficar para trás eu mostrar isso pra vocês lá porque é isso aconteceu comigo lá a experiência real aqui que eu tô falando pra vocês tá um outro detalhe é o manejo com o gado ou seja olhar de vez em quando está sempre perto delas isso é muito importante porque elas ficam mais calmas e aí quando você vai mexer não tem tanto estresse para ela ficar doida porque isso faz o gado perder peso ou então vai entrar dentro do curral entra batendo tal aí bate aqui o quarto machuca chega lá no frigorífico cara ó passa a faca e a faca dos homens lá é afiada viu eu vou tomar mais uma aguinha aqui viu não vou dar pausa não mas se você quiser tomar uma aguinha aí dê uma pausa toma uma aguinha junto mais eu aqui nós vamos brindar aqui no meio da natureza viu só um minutinho que nós já volta é bem essa né meu amigo então o manejo com gado isso é muito importante um outro passo também fundamental esse pra finalizar eu creio que tem mais coisas dúvidas sugestões deixa aí nos comentários que assim nem sempre eu respondo pelo tempo mas sempre que posso tô respondendo tá então outra coisa importante é antes de mandar o gado lá para o frigorífico você vai lá conversa com o cara que preço tem gado hoje o cara vai dizer tanto rapaz eu tenho tantas cabeças como é tu paga quanto não isso aqui é negociar outra coisa também é o fundo rural porque às vezes você negocia como essas aqui 132 aí você tá bom manda pra lá aí quando você vai fechar a conta o cara diz não vamos descontar o fundo rural aí lascou né já é uma quedinha então tudo é negociar por quê porque às vezes o cara tá precisando de gado lá no frigorífico que ele vai te pagar um precinho melhor aí vamos pensar aqui a um real gilson não é dinheiro um real não é dinheiro é sim meu amigo lógico que é vamos colocar aqui em 12 arroba cada uma dá 12 reais vezes 20 para poder a gente fazer uma continha redonda de cursar essa aqui parece que é meio abertidade mas vamos lá então 12 reais se der 12 arroba vezes 20 ô meu amigo peraí dá dinheiro pra caramba dá 240 conto você entendeu em 20 cara então é fundamental a negociação negocie converse pergunte para outras pessoas que manda gado quanto foi que pagou essa semana como é que tá porque isso vai dar mais uma botar mais um dinheirinho no seu bolso tá certo então pessoal eu espero que tenha ajudado aí com essas dicas dicas dúvidas tá dicas também aí pra mim eu tô aqui pronto pra aprender cara vocês quiserem me dizer alguma coisa aí eu tô pronto aqui agradeço tá todo aprendizado ele é super bem vindo e enriquece né o conhecimento da gente tá mas quero mandar um abraço aí o vídeo já tá um tanto quanto longo mas aqui a gente tá dividindo experiências e tamo aqui eu me sinto amigo de vocês aí cara na moral eu me sinto muito feliz com o que faz tá então eu quero mandar um abraço aqui e às vezes o abraço também não vai cara porque eu não vejo no comentário quando vejo a nota e depois tem um outro depois e eu não vi tá mas sinta-se abraçado por esse amigo ver aqui mas eu quero mandar um abraço para o dênis carvalho ele mexe com gado de pó dênis é diferente um abraço evandro santos lá em são joão da boa vista adriano barel e everaldo barel em via mão rio grande do sul cleito podologia bovina ele tá lá em uberaba ele é aqui de alta floresta vai vir aqui fazer uns trabalhos aqui tá cleito venha pra cá nós estamos aqui olha só pai podologia bovina pra deixar os carros dos animais tudo top um abraço guerreiro bete sato e sato ele tá lá no japão cara satisfação viu meu irmão satisfação viu bete manda um abraço aí pro sato meu amigo rei ele quer voltar pro brasil tá lá com certeza ganhando uma grana pra vim pro brasil e comprar um sítio e morar aqui tranquilamente cara eu recomendo e é maravilhoso tá meu irmão o claudinei lá de janguira são paulo claudinei alex o ivan rei de jacaraí são paulo hugo salmeron rio branco mato grosso paulo rodrigues de goiânia seu pai domingos de graça em na chácara minas d'água no tocantins o seu domingo abraço meu amigo rei josé conceição orsi em porto alegre rio grande do sul edilson passete em bom retiro santa catarina paulo henrique em recife oh recife rei boa menino almeida júnior em belém paraíba jovane gomes em serra da ibiapaba ceará oh lugar bom meu filho meu serra rei serra da ibiapaba é lugar bom diferente parece as europa lá viu serra da ibiapaba é lugar bom arlam isael e eric oliveira em recife pernambuco fábio veloso arimateia e a esposa elaine bonadio tá em neves paulistas são paulo o irmão reginaldo é tá criando nelore lá em francinópolis piauí é isso aí meu amigo rei tamo junto tô pronto aqui toda hora do mundo viu o nelson filho é lá em natal ceará mirim passei por aí natal rio grande do norte lugar rei bom de verdade praia do pipa aquela morro do careca né sei lá como é o nome daquilo mas lugar rei bom ponta negra tinha ele ponta negra tive lá lugar bom viu evandro santos em são joão da boa vista em cachoeira são paulo são joão da boa vista sítio cachoeira são paulo wagner fernandes guapi mirim rio de janeiro luiz gustavo em rio bonito rio de janeiro reginaldo de souza em tuiutaba minas gerais e kesley palmas tocantins zervan oliveira em juazeiro da baía e moisés carneiro no acre tá certo um abraço pra vocês pessoal e é uma satisfação muito grande fazer esses vídeos e mostrar pra vocês um pouco do que eu tenho aprendido no dia a dia aqui na lida com o gado tá eu espero que vocês gostem tá dicas sugestões aí nós estamos prontos aí pra pra interagir tá e aí ó não esquece não pô de compartilhar não esquece de se inscrever no canal tá de mandar pros amigos falar rapaz tem um caba relado um chapéu rei diferente chapéu rei show viu que faz uns vídeos relado diferente tá papai então um grande abraço eu tô aqui meio tossindo e tal não é porque o tempo tá seco mas eu tô aqui dentro d'água meu tá bestado é oxe como é que pode o caba dentro d'água dizendo que o tempo tá seco olha agora aí eu não tô aqui não é tirando onda de ninguém não mas me diga se tem um escritório melhor do que esse olha ah meu amigo eu tenho certeza isso aqui é um pedacinho do céu olha né maravilha viu pessoal satisfação de verdade e eu só tô fazendo isso porque assim o meu momento de felicidade é imenso é grande e eu quero dividir isso com vocês tá forte abraço seu amigo Gils tô em Alta Floresta do Oeste Rondônia quero mandar um abraço desculpa cara um abraço pro meu amigo cara que vacilo esqueci o nome do cara mas ele é de Alta Floresta falou comigo no no Whatsapp e tudo olha ele me achou lá em Alta Floresta muito gente boa ele mora lá no Redondo mas aí um abraço ele tá fazendo até um proteinado pro lugar dele se eu não me engano é Jair Marcelino ô cara é um negócio assim então mas um abraço pra você um abraço pra todo mundo aí nós tá junto toda hora no mundo viu show quando eu comecei a voce e eu orçoo e eu ouçoo eu ouçoo e eu eu sou